E aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo. Segundo vídeo de mostrando a avenida 150 aqui de Maquinonhara, né? E hoje nós vamos mostrar o caminho das bikes. O pessoal que está chegando, né? A distância que vai de bike até o serviço. Tem dois caminhos que eles vão, né? Depende de onde é o apartamento ou a casa que a empeiteira alugou para você. Aí tem vários serviços aqui também, né? Só a coita, mas hoje eu vou mostrar só a coita. O caso aqui já é a região onde você faz as compras geralmente é por aqui, né? Aqui é o Kais Home, que é o Home Center esquerdo aqui. Mostra aí. Pra quem tem o Dyson também, quem vai vir com criança, tem loja de bebê ali. Muitas perguntas, né? Que agora essa época é a época de frio, né, Duane? Ah, é. Aí vão trazer bastante blusa, né? É porque agora a gente está me desenhando até quando. Até abril. Até abril, então. Até abril é frio. Aqui está chegando também, então, essa é média, porque o daqui é muito fraco. Aqui tem loja de usado de brasileiro, de peruano, loja de material usado, né? Uma cadeia, da mesa, carro, todas essas coisas aí. Aí é loja de bebê, viu? Aqui está vindo com criança. Aí vamos para a loja do coelhinho, né? Aqui é a loja de peça usada de carro, de garagem. Ali tem o McDonald's. Tudo na região. Aqui, ó, à direita aqui, ó. É a academia onde que é. O pessoal da Coito faz. Ali na frente é o Tais. À esquerda é o Mac, olha aí. É o Mac Donald's. Então, essa aqui. Para quem vai morar na região de Maquinohara, Raibara, aqui. É, geralmente, esse é o centro da cidade. Não tem shopping. Tem isso aqui. À esquerda é a praia. E à direita já é a fábrica, né? Então. Aí, deixa eu fazer o caminho. Eu vou de carro, né? Mas, geralmente, eu só discreto fazer esse caminho. E eu voltar pelo outro. Tem um hospital aqui, de Raibara. Tem o KFC ali na frente. E o Delo? Fala um comentário aí. O que você acha? Hum, gostoso de morar aqui, né? É bom. Não tem estação, né? Tem estação, mas tem um... Tem busão que vai, né? Tem ônibus, tem... Então, pessoal, esse daqui é o caminho das bikes que moram por aqui. E tem do outro lado esquerdo também os outros moram. Aqui é a delegacia. E, de repente, eles podem vir. Levar-se de carro, essas coisas, né? Aqui tem emprego na Suzuki. Tem na salsicha. Tem emprego na... No peixe. E vários empregos. A Coito está com um serviço fácil, né? Está dando um ranking ou... Não é um serviço muito difícil. E se alguém perguntar lá, onde você viu? Falando sobre isso, fala que foi não. Foi pelo Rafael. Eles já atravessaram ele lá, né? Gostei, hein? Pagaram certinho. Bem atendido pelo... Como que é o nome do outro lado? Tanidio. Não, tá. O outro está... O que é o que eu liguei para ele lá? Tanidio. Tanidio. O do telefone lá, que me ligou esse jeito. O que é as tensas? Pois não é. Arlindo. Arlindo. Arlindo falou do Rafael que... No final de ano eles vão te dar presente. Então, a Coito aí na frente aí. Esse caminho é o da excleta. Chuva e sol. Vem com roupa de frio. Né? E tem outro caminho à esquerda também, que eles vêm. Cuidado com os carros. O cara não cair nas valetas. Essa aí é tudo a fábrica da Coito, ó. Vou lá dar a volta. Então, é esse caminho. Depende da onde a pessoa mora. E tem o caminho à esquerda aqui, que é outro caminho também. Aí deixei as bikes aqui, ó. Aí estou aqui à direita. Os caminhos à Coito. O estacionamento, pra quem tem carro brasileiro, tem que pôr aqui, ó. Na esquerda. Entendeu? Aí muitos vão embora. Por aqui, pra esquerda. Dependendo do... De onde mora, né? Aqui é a região de Fio Zocca, né? Então Os aeroportos É umas duas horas aqui E na Goia Ou de Top Então no meio dos dois Então tenha cuidado Vai praticando bicicleta aí E quem tiver Carta no Brasil Traga Aquele ponto prontuado Pra você Tirar a sua O que é facinho É só fazer um teste De escrita E um teste de volante Se você for bem Eles te passam Novo leão Quem tiver tempo Tirar a carta e trazer É melhor Porque senão É esse caminho de bike Muita gente repete na carta Mas não pode desistir Não é fácil Tirar a carta Eu já tirei a minha de primeira Porque dirigi a caminhão no Brasil A minha eu tirei de primeira Mas Geralmente tem gente que a vinte vezes repetindo E é o mais Olha o caminho Esse caminho Aí o povo se divide pelas flores Dependendo de onde mora Tem o Nelson aqui Que faz lanche Tem duas lojas de usada Duas 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 de brasileiro Uma de peruano Duas de japonês Tem agência de carro Mais Agência de carro Tem que tomar cuidado O pessoal sabe Dependendo de onde você trabalha Dependendo da cara do cliente O preço muda É É isso que acontece Ver que você é meio bovinho E ficar ligeiro Esse caminho Logo a direita Aqui Essa rua Se eu voltando pra trás Aqui Já é fábrica Chegando aqui Se eu virar a direita Já é o hospital Hospital de Aibara Aibara Aqui não Olha lá E eu vou fazer o caminho Mais por aqui Tem Outro caminho Mais pra frente Que Já mora Dos pessoal Que trabalha Na Suzuki Que também É tudo Na mesma região Aqui Onde eles moram Onde eles trabalham O Suzuki paga um pouquinho Mais Mas também Dependendo da sorte Mas geralmente É serviço difícil Depende da empreiteira Tem empreiteira Que paga menos Porque O salário é menos E trabalha menos E trabalha menos Um pouquinho Mas se quiser ganhar 1600 1800 Aí Palmeira Não é fácil Aqui A direita Tem o Nelson Tem a mulher A mulher esposa Do Nelson Mas com documentação De visto Quando for renovar Alguma coisa Então A esquerda Aqui Muitos fazem Esse caminho Também É hospital Tudo tem ônibus Aqui Mais pra estação É hospital Não tem shopping Mas tem bastante Comércio Aqui Tem uma lojinha Que a Adriana É viciada Tem uma sopa boa Como chama Piago Piago Então Piago É tipo Um shopping Tem loja De Que é De um dólar Tem loja De roupa Lá dentro Tem Que mais Tem o mercado Né Mercado Aqui ó Tiver um cachorrinho Pra tosar Tosar Aqui vende Também Legal Vou virar a esquerda Aqui Vou voltar O caminho Que eu Vim Botar um Mac De novo Que é o Daz A direita Muita gente vai comprar Nossa plástica Tipo o Top Power Só que não é Top Power Mas a qualidade é ótima Mas a gente vai ter No Brasil já tem Lá no Top Power Em São Paulo Então Essa vai ser sua região Quando você vem Falar Eu lembro Eu vi aí no vídeo Do Rafael E da Adriana Aqui o 7 Vem aí ó Não sei Às vezes tem uma brasileira Chamada Amélia Então ela te ajuda A preencher O papel Pra você tirar um O cartão de crédito Se for preciso Né E mais atrás Tem loja de operadora De telefone E você pode pegar Iphone novo Que tem brasileiro Que faz a tradução Aqui ó 24 horas A academia Faço aqui À esquerda O pessoal da coisa Vem tudo aí de manhã Que trabalha à noite Né Esse daí Pessoal É o carro do dinheiro Olha como que é É só uma latinha velha E os pessoal Nem usam arma Né Leandro Não usam arma Só usam um cassetetezinho Olha de novo Home center aí Tudo pra sua casa Tem casa de alimento Né Eletrônico Algumas coisinhas Aqui tem sushi Essas coisas E ali À esquerda Tem Como chama aquele negócio Que a gente gosta À esquerda No chinês É É Yaksoba Yaksoba, né Então é isso aí Então vamos encerrar o vídeo Quem não é inscrito Já escreve Já do seu joinha Né É isso aí Falou Abraço pra todos aí E aí E aí